E aí galera, eis que recebi um convite para fazer um teste com um produto inovador que promete rejuvenescer este rostinho aqui por alguns anos. E o teste consiste em, durante um período de 15 dias, 15 dias, eu usar diariamente o produto. E depois vamos ver os resultados. Ao final, devo emitir a minha opinião sincera do que eu achei, se valeu a pena, se não valeu a pena. Antes de tudo, lógico que eu pesquisei sobre o produto. Se é um produto confiável, afinal, eu vou estar usando aqui na minha pele. Beleza? Então, vou fazer o teste e vou falar a vocês, dia a dia, como foi o uso e os resultados obtidos. 15 dias é a promessa. Será? Será que funciona mesmo? Será que é o segredo da juventude, galera? Ele é composto por vitamina C, cafeína, vitamina A, ácido e hialurônico. Pesquisei cada produto dessa composição. Aparentemente, deve ser top e deve funcionar. Vou testar e vou passar os resultados. Beleza? Tamo junto. Valeu!